A inauguração foi no espaço montado ao lado do viaduto na cidade norte do município. O evento, realizado no final da tarde da terça-feira, contou com a presença de autoridades municipais, estaduais, comunidade e do governador do estado, Carlos Massa Ratinho Jr. A obra do contorno noroeste iniciou em 2018, foi paralisada por conta de desapropriações e retomada em 2019. O trecho de 5 quilômetros e 200 metros que interliga as rodovias PR-180 e PR-483, conta com acostamentos, 5 viadutos e uma ponte sobre o rio Santa Rosa, com 60 metros de comprimento. A ligação, além de dar mais mobilidade, deve atrair investimento e desenvolvimento à cidade norte do município. Em torno desse contorno, se instalarão indústrias, empresas, novos parques industriais, gerando emprego, gerando renda. Então é muito bom para o município, só temos que agradecer. A obra foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, UDR, em contratos próprios. Foram 35 desapropriações de terras em um investimento de mais de 80 milhões de reais. Durante seu pronunciamento, o governador Ratinho Júnior falou dos investimentos no Estado e anunciou melhorias em rodovias do Sudoeste. Agora já autorizamos a licitação de Palmas até Clevelândia, queremos chegar até Pato Branco, está na programação da concessão que nós exigimos fazer a duplicação de Pato Branco a Beltrão. Daqui 40 dias, acredito, estava falando com o prefeito, com os deputados aqui, nós queremos estar lançando a licitação da duplicação de Beltrão a Marmeleiro. Nós vamos iniciar ainda nesse segundo semestre o início do projeto para as terceiras faixas, aumento de capacidade de carga para a rodovia que faz dois vizinhos e o Beltrão. Então é pancada, é muita coisa realmente que está acontecendo e feliz de estar comemorando esse dia tão importante para a cidade de Beltrão e para o Paraná.